Olá pessoal, tudo certo? Hoje vim falar de um projeto simples, muito simples. O projeto se chama Pernas Solidárias Alto Vale. Tudo começou há uns 5 anos atrás, quando pesava 85 quilos, mais ou menos. A minha esposa, fisioterapeuta, cuidando de muitas pessoas com problemas devido à obesidade, falta de saúde, me cobrava diariamente em casa. Pô, você está gordinho, você vai infartar, não sei o quê e tal. Falei, cara, tenho que fazer uma coisa pela minha vida, não adianta. Ela é bonita, ela é nova, falei, vou ter que fazer alguma coisa. Aí comecei a correr, aí começou aquela onda das corridas de rua, que agora tem todo quanto é lugar. Ela foi para Joinville visitar meus pais, meus pais são de lá. Chegando em Joinville, tinha uma corrida noturna, fui me inscrever na corrida. Chegando na corrida, me deparo na largada, assim, com uns quatro triciclos adaptados e as pessoas felizes ali nos triciclos e tal. Eu, num estresse infernal, sou gerente comercial, todo mundo sabe o que é vender. E a cabeça, gordinho, cabeça pilhada, e eu ia correr ali e tal. Eu li aquelas pessoas ali e tal, me deu um, como se caísse um raio, assim. Comecei a pensar naquilo, falei, meu, que negócio legal esse negócio aí. E aí deu a largada da corrida, o pessoal largando, o pessoal ao redor rindo e chorando, emocionado. Eu falei, cara, olha só que negócio bacana. E eu e minha esposa sempre fizemos ações sociais, mas é aquela que a maioria, que quem faz, faz nesses períodos. Dia de Natal, Inverno, Dia das Crianças, Páscoa. Só que aquilo é legal, para mim sempre foi legal, porém não me preenchia. Porque doar dinheiro, doar alguma coisa, satisfaz. Mas eu acho que doar tempo, satisfaz mais ainda. Então, e eu falei, cara, eu precisava fazer alguma coisa. Passando um tempo, eu correndo e pensando naquilo, naquilo, aquele sentimento fantástico, foi o peso que eu estava, fiz o meu melhor 10 quilômetros. Até hoje, depois emagreci um pouquinho e continuei. Aquele tempo ficou melhor, para ver como que eu estava pilhado naquela situação. Aí chegando aqui de volta para casa, e no carro vim conversando com ela, bem animado com o negócio, ela falou, vamos tocar, vamos fazer, vamos fazer e tal. Aí chegando aqui, ia ter uma corrida da Unimed. Aí na corrida eu liguei para descobrir quem era o contato, quem tinha aquele projeto lá em Joinville, o Clayton. Falei, Clayton, pô, tu vai vir na corrida, deixa eu correr, empurrando um triciclo? Claro, pô, tá louco, pode vir. Aí eu me inscrevi, duas semanas depois, ele falou, cara, tu consegue as crianças para correr com o triciclo? Porque eu sou de Joinville, não conheço ninguém aí. Eu falei, consigo, consigo sim. Nem sabia onde eu ia conseguir. Aí, em Rio do Oeste, tem uma associação, a PAMIS, que apoia pessoas com dificuldades, famílias com dificuldades intelectuais, com dificuldades de locomoção e tal. Falei com a Auxiléia lá, se precisava de quatro crianças, o que tu acha do projeto de manter umas fotos? Ela disse, meu Deus, isso é fantástico. Vamos escrever, consegui. Vamos fazer a primeira corrida. Teve a largada. Aquela semana antes já foi uma coisa brilhante para mim, esqueci até das minhas metas da empresa, quase fui demitido. Aí, peguei, comecei, veio para a corrida, teve a largada e eu empurrando o meu atleta preferido, desde o começo, o Dani. E aquilo, para mim, foi transformador. Eu, no triciclo, esqueci de toda a minha vida, esqueci de tudo. Aquilo eu só focava ali, via o sorriso das pessoas, via o sorriso do Dani. Meus problemas acabaram naquele momento, acabaram todos os problemas. E finalizei a prova e falei, cara, esse projeto vai ser aqui no Alto Vale, eu vou trazer para cá e eu quero... Meu, isso aqui vai ser transformador. Então, logo em seguida, recebi um convite, através de um paciente da minha esposa, para mostrar o meu projeto no JCI. E a gente começou a... Eles gostaram do projeto, eles fazem um desafio anual aqui, uma corrida deles, e falaram, cara, quer participar do projeto? Falei, quero, da corrida? Quero, sim, tal. Então, é o seguinte, a corrida vai ser de Atal, mas vou participar. Mas não tinha nenhum triciclo. Eu falei, cara, agora ferrou, né? Aí liguei para o Cleito lá em João Vila, cara, traga um triciclo ali. Não, eu tenho uma agenda socada aqui, não consigo. Falei, meu Deus, e agora? Aí, ah, mas tem um amigo meu lá de São Bento que tem um triciclo também. Liguei para o Lucas lá em São Bento, aí o Lucas falou, não, cara, eu vou, vem e tal. Ia dormir na minha casa também, nem conhecia ele. Estou indo, estou levando quatro triciclos. Show de bola. Chegou, a corrida era domingo, chegou sábado, nove da noite, dez, não estava chegando, liguei, estou chegando, estou encostando. Encostou um C3 na minha casa, sem nada atrás, assim, nem carretinha, nada. Eu falei, cara, corrida amanhã, nove horas, ele está com um C3 e os triciclos. Daí ele, não, tá, tenho quatro triciclos no carro e tenho uma barraca também, tenho mais não sei o quê. Eu falei, cara, como tu tem quatro triciclos no carro, a barraca e a tua esposa, tudo ali? Está tudo aí? Eu falei, olha só, o que falta é só vontade, né, porque se o cara tem vontade, o cara faz. Aí continuamos. Daí, no outro dia, fomos para a corrida, largada fantástica, eu falei, não, agora vou ter que correr atrás de empresário, vou ter que correr atrás de patrocínio para a gente conseguir montar o projeto de vez aqui. Aí, tive mais uma apresentação no JCI, juntaram o pessoal lá e me doaram dois triciclos. Daí eu tinha comprado já o meu e o projeto começou a andar de forma maravilhosa. E teve outras corridas e aí a gente participa de corridas de forma voluntária, claro, mas em corridas que quem organiza convida a gente de forma gratuita. Então, a gente não participa em corridas que as pessoas cobram o ingresso, não cobram a participação. A gente teve uma corrida, uma corrida que eu fui correr com o Dani e na largada, para você ver como é importante a acessibilidade, na largada da corrida, eu tropecei e existia uma competição entre os corredores que empurra as cadeiras, quem chega primeiro. Meio louco, a gente até cortou isso aí para a gente não... Hoje o importante é participar. Nós pegamos, teve a largada, eu fui sair, eu patinei na pista, patinei e caí. Quando eu caí, a cadeira do Dani veio para trás e eu me joguei de baixo para ele não ter o impacto. E aí minha mão machucou tudo na hora, mas eu levantei, mas o Dani não... Ah, e agora? Como é que eu vou perguntar para o Dani? Dani, é o seguinte, faz qualquer coisa aí, cara. Se tu quiser continuar correndo, tu faz qualquer gesto. Se tu não quiser continuar, tu fica bem paradinho. O Dani só fez... Falei, então vamos tacar a pau. Era sangue na minha mão correndo, era... Passou aquele carro do SAMU do meu lado, jogou uma toalha, vamos parar? Eu falei, não, vamos parar. Sei que no final da corrida o SAMU não quis me atender. Mandou direto para o Unimed para fazer os pontos na minha mão. Então, mas é muito emocionante, é uma coisa fantástica, assim. Isso é... Aí umas fotos do projeto. O projeto funciona da seguinte forma. Eu tenho um grupo de voluntários corredores, que são pessoas que consegui trazer, pessoas que não corriam, pessoas que tinham pré-disposição para a depressão, pessoas obesas que estão cuidando da saúde para poder emagrecer. Então, hoje nós tivemos uma corrida, a maior corrida que eu consegui fazer já, porque eu trouxe os triciclos de São Bento de novo emprestado, que eu tenho seis, ele trouxe mais nove. Fizemos a maior corrida. Quem estava aqui na cidade hoje viu a movimentação aí no centro, foi fantástica a corrida. Corremos hoje com 13 triciclos, tá? Então, isso está movimentando, está trazendo uma energia super positiva aqui para o Alto Vale e também, assim, o lado bom é que as pessoas que são os condutores são pessoas que querem ter uma vida mais saudável e o outro lado são crianças, pessoas que têm dificuldade de locomoção, que às vezes não conseguem sair de casa, seus familiares ficam muito atentos a eles, não tem esse tempo disponível para isso. E a gente faz esse papel que traz essas pessoas para se socializar na sociedade. E isso é fantástico porque eles se integram em locais que jamais eles estariam se não fosse o Pernas Solidárias. Então, tem umas fotos aqui para falar um pouquinho de Pernas Solidárias, né? O que o Pernas Solidárias mudou na vida do Dani? Mudou tudo, não é, Dani? Ele já era uma criança feliz, né? Agora ele é muito mais feliz, bem mais. A gente só tem a agradecer ao Pernas Solidárias pela oportunidade que deu ao Dani. Ele se sente útil, ele ama Pernas Solidárias, ele adora Pernas Solidárias. Quando tem uma corrida ele fica ansioso, ele não dorme à noite, fica toda hora me chamando, medo de perder a hora, né? Ele quer estar lá, né? Quer participar. Chuva, sol, quer estar lá, não importa. O importante é participar. E com a semana, né? Se exibindo com medalha e troféu, né, Dani? A gente tem aqui, ó, primeira medalha, segunda medalha dele e terceira medalha dele. Troféu, né? Primeiro troféu, que é o que ele mais gosta. Segundo troféu. Fica tudo guardado no quarto dele, tudo guardadinho. Ele tem um amor por isso. Terceiro troféu dele. Não deixa ninguém mexer, mas quer que todo mundo veja que ele tem troféu e medalha, né, mano? Não deixa ninguém mexer, ninguém pode tocar nas medalhas dele. Então, a gente só tem a agradecer, né, o Pernas Solidárias pela oportunidade. Ele fica muito ansioso à espera da próxima corrida, né? Quando que vai ser a próxima? Quer participar. Então, Pernas Solidárias é uma paixão pra ele, né? Ter o Ricardo que nem um herói. Um herói pra ele, na verdade. E a gente só tem a agradecer, porque ele é muito feliz. E eu também, né? Se ele é feliz, eu também sou. Então, a gente tem mesmo de agradecer muito o Pernas Solidárias ao Ricardo. E estamos na espera da próxima, né, Dani? Que venha logo, né? E muito obrigado o Pernas Solidárias pela oportunidade que tem dado ao Dani. estamos muito felizes. Muito obrigado. E esse é o Dani. E aquele sorriso é o pior, cara. E esse é o cara. Show, né? E aí eu deixo uma pergunta pra vocês. Quem fez? O Dani correu hoje 10 quilômetros de manhã com a gente. Ele acordou às 5h30 da manhã. No domingo. Beleza, galera? Muito obrigado. Queria agradecer muito a minha esposa, tá? Pessoal, senão ela vai me matar. Mas ela... Ela me ajuda em tudo, em tudo. A gente vai me matar. É isso aí. É isso aí. É isso aí, né? É isso aí.